Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo no canal, tá? Vou mostrar pra vocês a festinha da minha filha de 5 anos, que foi do tema da Frozen. Foi festinha em casa mesmo, tá? Bem simplesinho. Como foi dia de semana que eu fiz no dia do aniversário dela mesmo, como eu tô trabalhando, então eu tive que fazer o pegar decoração, né? Eu chamo pegar o Uber pra pegar a decoração, um bolinho, coisinha simples, mas assim, com muito amor e carinho, eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Ó, essa decoração, né, gente? Pedi pro Uber buscar um Uber conhecido, acabei de montar a decoraçãozinha simples no dia do aniversário dela mesmo, como eu tô trabalhando, então eu tive que fazer tudo assim, na velocidade da luz. Esse aqui foi um vestidinho que eu peguei pra minha netinha, tá? Super baratinho também no Mercado Livre, só pra tirar uma fotinho, né? E aqui, ó, R$29,90, vou mostrar a tela aí do Mercado Livre. E aí peguei também aqui do lado, gente, ó, essa aqui é bem legalzinha esses vestidinhos assim, ó, de personagem, sabe? Eu gosto bastante. E aqui do lado, gente, é tipo um vestido fantasia, né? Que minha filha queria, ela pediu Frozen, né? Então, eu quis fazer uma coisa, mesmo que a festa é simplesinha, eu queria fazer do jeitinho que ela gostava, mandaram até um pirulito de brinde. Olha que graça, gente, esse vestido é lindo, lindo, lindo. Eu fiquei pesquisando bastante, fui ver se tinha reclamação, tinha algumas reclamações de outro tipo de vestido. Pelo menos esse aqui, que eu olhei lá, os comentários, só tinha comentários positivos, né? Então, ele é uma graça. E assim, minha filha adorou, ficou muito gracioso nela, gente, fiquei muito feliz. E aí veio tudo, veio a trança, veio a luvinha, viu? Olha, gente, pensei na felicidade dela, que eu vou mostrar a fotinho dela aí, vestidinha, né? O que que acontece? Não é um preço tão barato, né, gente? Vou mostrar a tela aí do Mercado Livre. Mas eu pensei, ah, ela queria muito, e o vestido mais bonitinho que eu achei no Mercado Livre, assim, foi essa, sobe até a coroinha, trancinha, né? Então, acho que valeu a pena, né? Mesmo sendo o valor, acho que foi R$635, tá? Mas, assim, pensa como ela ficou linda, assim, e ela ficou toda feliz, gente. Olha aqui, ó, vestidinho dela. Olha que graça, ela ficou toda emocionada, gente. Então, super vale a pena, a gente ia agradar nossos filhos, né? Tipo, deixar o aniversário passar em branco, mesmo que seja uma coisinha simples em casa, um bolinho, né? Mas ficou bem lindo, olha que gracinha, gente. Então, esse vestido aqui, super aprovado, né? Ele foi R$131,91. Comprei num dia, chegou no outro, Mercado Livre, né? E aquele outro vestidinho, que também era só pra tirar uma fotinho, R$29,90, né, em casa. Esse bolo, agora, que eu vou mostrar pra vocês, gente, foi minha prima, que faz, que ela é boleira, né? Ó, que delícia, né? Então, foi bolo de mousse de chocolate, meio amargo, né? Com um ninho e massa de chocolate, né? Então, assim, bem delicioso também o bolo. Então, essa aqui foi a decoração, os docinhos, eu peguei no mercado, pronto, né? E ela já ganhou um patinete da Frozen, montou uma bicicleta da Frozen, o bolinho de cinco anos. É só a gente mesmo, gente, não é festa, assim, pra muitas pessoas. Minha mãe, meu pai, a minha irmã, minha sobrinha, e minha netinha, a minha filha. E só, gente, só pra cantar parabéns e não deixar passar em branco uma data tão especial, cinco anos, né? E ela que escolheu o tema da Frozen, né, gente? Não teve jeito. Então, ela já tem cinco anos, já entende, né? Então, pessoal, com muito carinho, venho compartilhar com vocês, ó, eu e minha bonecona aí, tá? A festinha dela, espero que vocês gostem. Então, até o próximo vídeo!